Tava dormindo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Tava dormindo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Tava dormindo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Tava dormindo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Tava dormindo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Disse, levanta povo, o cangoma me chamou Tava dormindo, 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 o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Tava dormindo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o congoma me chamou Disse, levantaços, o cangoma me chamou Obrigado.